Opa gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, para aquele que não conhece o meu nome, sou Milênio Lino e falo o partido, moça amigo. Bom meus amigos, hoje é um dia da alegria, vou se perguntar Milênio, que alegria esse dia de hoje? É um dia muito feliz, um dia sensacional, porque vamos deixar uma família muito, muito feliz, porque hoje vamos inaugurar uma casa, ou bem dizer, além de inaugurar uma casa, vamos fazer entrega de uma casa, posso se perguntar, que família esse Milênio sabe, muito emocionado para conhecer essa família, a família do nosso querido irmão Carlitos, é isso aí meus amigos, a casa já terminou, porque há dias atrás eu postei lá no Aba de Comunidade, que a casa realmente já terminou e hoje vamos fazer a entrega da casa do nosso querido irmão Carlitos, então fiquem ligados no dia de hoje, porque será um dia sensacional, vamos fazer a entrega da casa, vamos se divertir bastante, né? Então fiquem ligados, comecem a deixar bastante, ela quer ir para fortalecer o canal, então acompanhem nesse. Então meus amigos, nessa inauguração, ou bem dizer, nessa entrega de casa, não vou ir sozinho não, temos muitos amigos que estão aqui, que vão participar, temos aqui o Marvi, né? Opa pessoal, e aí, tudo joia? Eu sou o Marvi Mavluli, da cidade de Teto, vim aqui hoje para podermos fazer a entrega da casa da família, então é isso, nos acompanharam. Então, além do Marvi, também temos nosso querido irmão aqui também, ele vai se apresentar. Aí Carlitos, telespectador, como é que estão do outro lado, das câmeras, eu chamo-me Ezequiel Terence, do canal Agropecuária Moçambique, com Ezequiel, então juntos vamos acompanhar o melhor trabalho, ou as coisas, as obras que tem feito o nosso irmão Milênio Lino, em ajudar os necessitados, por isso, acompanhem esse vídeo dele, até lá. Então, além dele, também temos aqui o outro irmão aqui, como eu disse, vamos ver muitos amigos já para a entrega da casa, né? Como vocês sabem, que sempre é festa aqui, inauguração de casas, e mais uma vitória aqui no canal Milênio Lino. Então, é uma alegria poder participar neste vídeo. Então, além disso, temos outros amigos, então só acompanhem o canal aí, que vamos ter muita coisa boa para o dia de hoje, né? Então, ainda acompanhem o canal aí. Pode ver, né? Já estamos nessa caminhada, né? Todo mundo está aqui, estamos a caminhar, né? Indo lá, né? Fazer a entrega da casa, a inauguração, né? Então é algo maravilhoso. Então acompanhem o vídeo aí, não se esqueçam de deixar bastante like aí para a força do seu canal, né? Para crescer mais, 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 mais inauguração das casas, né? Então, faz, como pode ver, todo o povo está a vir aí, né? Indo, fazendo a nossa entrega da casa. É algo maravilhoso, né? Por essa missão maravilhosa que estamos já fazendo aqui. E não só não que estamos já fazendo, vocês também estão fazendo bem, né? Somente só por assistir os vídeos, compartilhar, já estão fazendo parte desta missão maravilhosa, né? Como pode ver, pela graça de Deus, já abrimos de novo o projeto. E esse garoto aqui está brincando, mano. Então, gravar vídeo, o que eu ia fazer, é vergonhoso. Estou bravo com ele. Estou participando do vídeo. Ah, então, vamos voltar no assunto, né? Vamos deixar ele, vamos voltar no assunto. Então, como eu estava a dizer, né? É maravilhoso, como pode ver, eu abri um novo projeto, né? De construir as casas das famílias carentes. Por enquanto, estamos com a casa do avô, estamos com a casa do avô do Charles, estamos aí, né? Implementando as coisas muito mais. Então, é isso aí. Eu creio que Deus vai abençoar, vamos, né? Construir a casa, entregar a casa, né? Vamos ter mais um vídeo aqui, né? Fazer uma entrega, né? A entrega da casa do avô do Charles também, né? Então, é algo maravilhoso. Eu me sinto, assim, feliz, 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 feliz mesmo, né? Porque é um trabalho que eu sempre tive no meu coração, sempre, né? É ajudar a comunidade muito mais. Então, juntos, vocês aí, do outro lado, aí, do outro lado da tela, ou você, do outro lado, do outro lado, né? Outros países, né? Aí no Brasil, Portugal e muito mais, né? Estão fazendo esse sonho ser real, né? Está se realizando tudo isso aí, né? Estamos aqui ajudando a comunidade. Tivemos muitas vitórias. E vamos ter mais vitórias, né? Então, vou parar de falar. Isso, eu acompanho o vídeo. E é isso aí, gente. Como pode ver? Pela graça de Deus, já estamos a chegar. Mais vitórias, eu carguei bastante crianças numa moto. Eu creio que lá no Brasil, ele ia ter multa aí. Então, é isso aí, ainda, compadre, como pode ver. Já estamos a chegar em casa do nosso querido irmão. É algo maravilhoso. Olha o povo aí, chegando aí. Um povoado. Todos eles. Olha, meus amigos, todos eles. Estamos aqui, nós estamos aqui. Ei, aqui, pessoal. Posso ouvir? Não, como pode ver, estou no povoado. Estamos aí, né? Na inauguração da casa. É algo maravilhoso, né? Então, fica ligado aí que hoje... Eu... Então, olham aí. É uma coisa que eu quero descobrir, meus amigos. Todos eles que estão aqui, estão filmando. Significa que todos eles já... Estavam gravando, né? Amara Floresta... Oh, amém, eu caio. Amara Floresta e Amara Zé já... Estavam perguntando, já fazendo vídeo para o canal. O Mano de Vida também já tem o canal. Aqui temos o Marve. Temos a... Abre... Ezequiel, é o nome do canal? Agropecuária em Moçambique. Agropecuária em Moçambique também, né? Então, eu também sei que está participando desse vídeo. Agropecuária, agropecuária. Então, eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Para vocês acompanharem, então. Isso, acompanha esse povo maravilhoso aqui. Estamos aqui, né? Entregando, né? Para fazer a negociação da casa. Algo maravilhoso, então. Acompanhe a gente. Bom, meus amigos, como podem ver, realmente já estamos aqui em casa. Todos os amigos e familiares. E eu quero que vocês ficam muito curiosos em descobrir que estão nessas panelas, né? Como vocês podem ver, vamos mostrar aqui, né? Como podem ver aqui. Primeiro, eu pedi para mim sair aqui. Aqui temos o arroz, né? O arroz. Nessas outras panelas aqui. Aqui será feijoada. Como podem ver, uma feijoada com repolho. Aqui também tem arroz. Aqui também a mesma coisa. O feijão. É uma feijoada, né? Não só feijão. É feijoada. Então, como podem ver, a comunidade já está presente aqui. Realmente, todo mundo, né? Como podem ver aí, todos estão aqui sentados. Então, é isso aí. Eu creio que... Ou seja, observa tudo. Não vão se perguntar. Milênio, cadê a sua esposa? Queremos ver a sua esposa aí, porque eu creio que vocês vão se perguntar. Tá bom? Mas, amigo, a minha esposa, nesse momento, né? Está em casa, né? Ela está em casa com o familiar, né? Tem uma família que vem aí, então... Está sentada com ele, dá, né? Não dá para ela sair e deixar os familiares em casa. Então, eu creio que, da próxima vez, né? Numa missão dessas, estaremos juntos. Então, fiquem ligados aí. Que acompanhem esta missão, esta vitória maravilhosa que está a bater dia de hoje. Dá alegria. Eu creio que estão curiosos também para verem a casa realmente como está. Depois eu vou mostrar, né? A casa como está. Ficam ligados. Bom, meus amigos, eu não participei aqui na cozinha, mas a família que me convidou para servir a comida. Temos arroz, temos feijão e tal, tudo mais e tal. Me convidou para servir a comida. Então, vamos começar, gente. Bora! Vamos ver essa panela de gato de arroz. Vamos ver a nossa feijoada aqui. A gente aqui é Moçambique. Quando a gente serve a comida, a gente se joelha desse jeito. Então, começamos a servir comida, gente. Então, bora! A gente aqui é Moçambique. Pode ajudar uma? Ele está me deixandoれ sozinho e sozinha para levar o futuro. Vamos apresentar a casa, como pode ver a casa como está posicionado, como pode ver aí, aqui está o irmão de Vito, muito mais amigos, o nosso querido irmão Carlitos, então, como pode ver a casa como está, depois daqui, esta é a varanda, vou mostrar já como é a casa, esta é a varanda, vamos entrar dentro de casa, como pode ver, a casa já está rebocada, a porta se fechou aqui, está escuro, vamos abrir a porta aqui, e a, como pode ver, esta é a sala, uma sala bem enorme, bem enorme mesmo, bem enorme, como pode ver, este é um quarto, está escuro, este quarto é bem enorme, além do quarto, meter outro quarto aqui, está vendo, com piso tudo, com piso tudo, então, é isso aí, acompanhe aí, a casa é esta aqui, meus amigos. Bom, meus amigos, deste já, vamos agradecer, em primeiro lugar, vamos agradecer ao nosso Deus maravilhoso, por me dar a força, por me dar a força de construir esta casa, e agradecer ao nosso amigo, amigão, que construiu esta casa, né, então, a vossa pergunta, qual é o nome deste amigo? O nome deste amigo é Bruno, o nome dele é Bruno, o amigo que construiu esta casa, para esta família, vamos agradecer ao Bruno aqui, por ter esse coração tão grande, por construir esta casa, para esta família, muito, muito, muitíssimo obrigado, meu querido irmão Bruno, pelo esta casa, né, por construir esta casa, muito obrigado, que Deus sempre te abençoe, por ter esse coração tão grande, né, por essa missão tão maravilhosa que fez, que fez, né, nesta casa, muito, muito obrigado, e não se esquecer, agradecer a cada um de vocês que assiste o canal, que compartilha os vídeos mais e mais, muito obrigado a todos, amigos, que Deus abençoe a cada um de vocês, ainda acompanhe este canal. Então, como podem ver aí, a manas já está aí servindo, muito mais, as crianças estão esperando o almoço aqui, os amigos daqui estão esperando, muito mais. Bom, mas como podem ver, a comunidade está aqui, como vocês sabem muito bem, que o Manjo Vito é um pastor da nossa igreja, então, ele vai dar a oração, né, para, pela, a refeição aí, para ser preparado. Então, vamos dizer ao nosso querido irmão pastor, ora por nós. Muito bem, gente, nós vamos poder orar, não é? Porque a nossa refeição, neste momento, já está pronta, então, queremos todos podermos nos deliciar da nossa refeição, então, todos vamos poder fechar os nossos olhos para podermos orar. Oramos, em nome do Pai e do Filho do Espírito Santo, em primeiro lugar, temos de agradecer pela vida que temos proporcionado dia após dia. Eu e Senhor, neste momento, estamos aqui, toda a família reunida, através da nossa família, que está para ser entregada esta casa, então, todos nós aqui presentes estamos muito curiosos, estamos muito felizes por isso. Então, neste momento, Pai, pedimos para que possas estar conosco, neste nosso evento, nesta nossa festa, não nos deixe, esteja conosco, nos proteja, e assim, até podermos separar um por um para a sua residência. Então, pedimos que esta festa possa passar de uma boa maneira, juntos possamos partilhar esta comida, as crianças, os jovens, as mães, possa ser uma festa muito, muito interessante. Meu Deus, por tudo isto, vamos deixar nas Tuas Mães Santas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém! Uma salva de palmas, uma salva de palmas, uma salva de palmas. Bem, meus amigos, a refeição já está sendo servida aí, as crianças vão começando a se degustar, né? A comida, como diz o nosso grandão, Roselino, vamos degustar! Então, é isso aí. É a hora que deram para servir para pessoas grandes. Pela fé, é, vem do céu, vem de Deus, pela fé, é, pela fé, é, pela fé, é, pela fé, vou com a força que... Como pode ver, a Mãe Santas, que já começou a degustar da comida aí. Tudo bem, Mãe? Tudo bem. Tudo bem. Eu estou 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 bem. Então, é isso aí. A nossa... Amor! Mas, como pode ver, a minha comida... Se você não vai dizer, Milênio, cadê a sua comida? Só tem uma mosca que estava aqui. Estava com a minha comida. Como pode ver, a minha comida está aqui. A comunidade já está se servindo, já está comendo, as crianças também. Então, como pode ver, já estão todos alimentando. É algo maravilhoso. Está bom, não é? Porque eu não sabe como pode ver. A irmã aqui já estava aqui servindo. Né? Esse é o Luís. Quando me foi, depois, a gente vê... O nosso irmão aqui já acabou de... O plano já está vazio. Ele já comeu. É muito rápido. Tem uma negra aqui, tem que tirar um pouco de chapéu. Tem respeito, gente. Quem dá respeito, total? Hã? Está a ver? Ele está zoando. Aqui temos o pastor, Juvito, aqui. Gente, eu sou rápido na comida. Está já, te gostou? Veja. Até foi muito delicioso. Então, aqui vem o Marv. Opa! Estamos aqui a devastar aqui. Venham comer aqui. O Mar, Juvito, é a mesma coisa com o nosso irmão aqui já. Eu sou jato. Em comer, a velocidade que eu tenho em comer. Eu posso demorar em outra coisa. Mas quando é comida, tem que guardar, tem que ficar aqui. Então, é isso como pode ver, né? Todo mundo já está comendo e muito mais, né? Algo maravilhoso. Então, é isso aí. Pela graça de Deus, todos estão se deliciando a comida e muito mais, né? Algo maravilhoso. Algo incrível, né? Algo incrível de agradecer a Deus porque estamos aqui fazendo a entrega da casa, inauguração da casa. Opa! É algo assim, né? Feliz, alegre, né? Porque é algo que a gente nem contava, nem esperava. Mas, pela graça de Deus, estamos aqui terminando a missão, fazendo a entrega da casa. Algo maravilhoso, algo sensacional, né? Então, ainda acompanhe o canal e deixe bastante like para fortalecer mais e mais. Mais uma vez, por favor, né? Para quem consegue, você que me vê, para quem não consegue, sentado aí. Calma, calma. Sentado, né? Vai. Olha, neste momento, neste momento, a gente vamos... Criança, por favor, silêncio, porque estamos entrando num momento muito importante, amém? Amém. É assim, nós estamos entrando num momento de oração, pedir a Deus para poder consagrar esta casa, né? Para que não venha a acontecer assim, nenhum de mal. Porque soubemos daqui, está a vir um ciclone, não sei se quem sabe ou não sabe, de estar a vir um ciclone daqui a algumas semanas ou mês, que Nunes disse que poderia se pronunciar, né? Mas até agora ainda. E para não acontecer a casa voar, ela é precisa de quê? De uma oração e proteção de quem? De Deus, amém? Exatamente. Vamos entregar tudo na mão de Deus. E, por favor, feche os olhos e vamos orar. Sim, meu Deus, meu Pai. Primeiramente, meu Deus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito sobre a nossa vida. E neste momento, meu Deus, nós estamos a entrar, meu Pai, mais uma vez na Sua presença, meu Deus, para te pedir, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, ouve para essa família, meu Deus, que a partir de hoje, meu Pai, passa a acolher, meu Deus, essa família como se fosse, meu Deus, os Seus filhos. Porque até é Seu filho, meu Pai. Então, Deus, também, nós também te pedimos que o Senhor estenda a Sua mão poderosa sobre essa casa, meu Pai. E quando chegar neste momento do ciclone, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, abraça essa casa com Suas asas, para que nenhuma chapa e nenhuma parede saia racha, que nenhuma, qualquer coisa nessa casa voe, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, Pai, nós também te pedimos que o Senhor consagre essa casa de uma forma, meu Pai, grandioso, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, envia os Seus anjos sobre esse lugar, meu Pai, para que possa consolar essa família a partir de hoje, meu Deus. E em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te entregamos tudo nas Suas mãos. E quem crê, diga. Amém. Amém. Uma salva de palmas. Amém. Amém. Neste momento, nós vamos deixar o irmão, né, o Milênio, que esteve na frente da obra, né, apesar de que, detrás dele, tinha outras pessoas que ajudaram essa família, então nós vamos deixar ele, para deixar uma palavra para vocês. Amém. Amém. Por favor, preste muita atenção no que ele vai falar, porque também, quem sabe, amanhã pode ser, a sua vez será abençoada. Opa, boa tarde, gente. Boa tarde. Bom, em primeiro lugar, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade, pela esforça, né, que a gente teve para construir essa casa, né. Então eu vou contar um pouco da história, né, porque eu cheguei aqui, creio, há meses atrás, né, nesta casa, encontrei a família, vivia numa casa, né, feita de palha, né, cobrida com plástico e muito mais. Então eu fiz o meu primeiro trabalho, né, eu falei a eles que eu sou um youtuber, eu faço vídeo para o YouTube, então eu queria me dar uma força e muito mais, né. Eles disseram, não, precisamos desse apoio, né. Então eu cheguei aqui, primeiro dia, damos a sessão básica e muito mais, voltamos outro dia, ajudamos mais. E pela graça de Deus, naquele, no meio de eu gravar vídeo e postar no canal, apareceu um irmão, né, apareceu um irmão, o nome dele é Bruno, que entrou em contato comigo, me ligou e disse, Milênio, lembra da família Carlitos, né, eu disse, eu lembro sim, da família Carlitos, sim, disse, eu quero construir uma casa para eles, eu disse, tá bom, será uma grande benção, né, a gente fazendo pela família, porque realmente, eles precisam de uma casa, porque está muito tempo de frio, muito mais, né, então, ele disse, vai lá e dar a notícia, né. Nos primeiros dias que eu cheguei aqui, foram dias difíceis, porque andei uma semana, inteira a procura deles, e eu não encontrava, né, uma semana inteira eu dava informação ao nosso irmão Bruno, que irmão Bruno, eu estou uma semana atrás daquela família, mas não estou encontrado em casa, mas a informação que eu encontro aqui, eu vi que a esposa estava na machamba, e o marido estava aí, né, trabalhando para conseguir, para conseguir em casa, aqui em casa, né, mas, pela graça de Deus, tive a oportunidade, né, de me encontrar com ele, e dar a notícia, foi um dia muito alegre para ele, foi um dia muito, alegre para nós dois, eu e o nosso querido irmão Bruno, que estou à casa, e realmente já nos encontramos, e vamos bolar esse plano, de construir a casa, que ele, iniciou me mandar os valores, e eu comecei, a implementar na casa, né, foram dias, dias de vir, vindo aqui, né, comprando cimento, arreia, blocos, chapas, barot, foi uma batalha, imensa, né, mas, como diz a Bíblia, tudo por amor, nunca se cansamos, como tudo nós fazemos por amor, nunca se cansamos, porque esta, é a nossa obra, esta é a nossa missão, que o Senhor, deixou para nós, não tem algo maravilhoso, por estar aqui, nesse dia de hoje, né, por meio de tantas batalhas, mas, hoje é o dia da vitória, porque estamos aqui, a fazer a entrega, desta casa, maravilhosa, desde já, não se esqueçam, meus amigos, de sempre agradecer a Deus, e agradecer ao nosso irmão, Bruno, que construiu, esta casa, ele é um brasileiro, vou aderir, ele é um brasileiro, que construiu, esta casa, eu, nesse momento, estou muito, muito feliz, porque, é mais uma vitória, aqui no nosso canal, como pode ver, há dias atrás, já estávamos com uma vitória, deu a entrega, de uma moto, e hoje, estamos com mais uma vitória, entrega, de uma casa, eu creio, e acredito, que não será só essa casa, que vamos entregar, dia de hoje, vamos ter mais casas, que vamos entregar, para a nossa comunidade, eu creio, e acredito, muito, muito, obrigado, a cada um de vocês, que estão participando, né, dia de hoje, nessa inauguração, desta casa, muito obrigado a todos, o Brasil, é o Mano Bruno, então vamos dizer aí, muito obrigado, Mano Bruno, e muito obrigado Brasil, amém? então vamos dizer uma, obrigado Bruno, muito obrigado Brasil, mais uma vez, mais uma vez, uma, duas, três, muito obrigado, muito obrigado Brasil, muito obrigado Brasil, então vamos ver a entrega, da casa, né, do nosso irmão, que está aqui, vamos ver a entrega da casa, só, não dê, não davam também uma mensagem, a família, a família, sem desculpa, que sentem, que tocam, nem, nem, para deixar, para tecer, umas palavras, bonitas, eu espero bonitas todas, e neste momento, amém? amém! 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 Neste momento, nós acabamos de ouvir, o irmão Milênio, que esteve, na frente, da construção da casa, assim, com o nosso irmão, Bruno, porque neste momento, acredito que ele, já está falando conosco, também, nos comentários, e vamos dar aqui, o espaço, para o próprio, o carro da casa, porque realmente, ele, ganhou a casa, né? Milênio, tem que parar aqui, como? e lembrar uma coisa, né? Eu creio que, às vezes, é impossível, né? A GVT ofereceu, uma coisa muito grande, muito grande, então, eu adianto falar aqui, a todos, amigos, e nem, que estão aqui, desta comunidade, que realmente, esta casa, foi feita para eles, né? Esta casa, foi feita para eles, e não vamos voltar aqui, voltar, dizer que, a casa, queremos, nos pagar, né? No consumir a casa, não, 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 realmente, a casa é vossa, realmente, esta casa, é da vossa família, não, deixe, virem entregar-se a casa, somente viemos entregar, e vamos ir embora, e não vamos voltar somente, vamos voltar, da vez, ter mais outro presente, dos amigos aí, vamos, rapaz, mas voltar, dizer que arrancar a casa, não, a casa é vossa, mesmo, realmente, estamos falando, perante, da comunidade, para todos, o mundo ficar, sabe que realmente, a casa foi dada, a eles, sim. Tem alguma coisa a falar, meu amigo? Eu vou falar, vou agradecer, né? Isso é o que aconteceu, para mim, agradeço, essa é a minha esposa, estamos juntos, e temos crianças, outros não estão aqui, estão numa chamba, mas, com essa casa aqui, já é seguro para mim, com a minha família também, esta aqui é a minha sogra, esta aqui é a minha irmã sogra também, essa é toda a família, e tenho meu irmão amigo, que está aí, parado, naquele lado daí, ele é a minha família também, que está ouvindo tudo, que está aqui, essa casa aqui, eu também, como falou, meu bicho, disse que, essa casa aqui, não vamos voltar mais, a fazer, dizer que, essa casa queremos, agradeço bastante, e, eu sempre estava duvidando, quando ele estava a apresentar, essa casa aqui, para construir, eu estava, sempre a desligar, desligar, isso vai dar certo, mas, até agora, estou a ver, a inauguração da casa, e a entrega de casa, agradeço muito, bastante mesmo, isso, nunca aconteceu na minha vida, é a primeira vez, desde que eu nasci, nunca, consegui fazer uma casa, como essa aqui, agradeço muito, Deus, Deus existe, onde eu saí, eu estava, sofrer muito, sem casa, vivia numa cabana, feito com plástico, consegui, epa, Deus caiu aqui, e, já estamos livres, à vontade, viver numa boa casa, começa aqui, isso é uma nova palavra, bom meus amigos, como podem ver, este é o momento da alegria, este é uma muito, da vitória, da vitória, então vamos, nesse momento, entregar a chave, à família, porque, é tempo da alegria, então, está aqui a chave, opa, realmente a casa, e tem, então, esse é o meu amigo, e ainda, acompanhe o canal, então, como pode ver, sempre, numa inauguração, sempre temos, uma pequena dança, balançar um pouco, então, vamos dançar, vos convido, vocês, a dançar conosco, o momento da dança, da felicidade, e alegria, para vocês, sabem que, o povo vai ficar, muito feliz, então, está aqui, o momento da dança, não, o momento da dança, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL